Hoje posso dizer que vivi. A noite caiu sobre meus ombros e não aguentei. Peguei o carro e fui para a parte mais alta da cidade. E lá eu pude ver todas as luzes acesas. Era lindo. A lua no céu deixava o momento mais enaltecedor. Se eu estivesse acompanhado, seria um ótimo lugar para desbravar o meu amor sobre o capo do carro. Mas não. Eu queria ficar ali sozinho. É incrível como a noite toma posse de tudo e de todos, na descapa de sua mão. Os faróis dos carros na sua seguiam em um ritmo que acompanhou minhas frequências cardíacas. É algo sem sentido. Que droga faça no lugar mais alto do mundo? Estou apreciando a luz e as luzes da cidade. Nada nem ninguém pode me escutar, me ver, ou mesmo se importar com a minha insignificante existência. Moments de reflexão me deixam enjoados. Aonde uma mulher sai à rua para colocar o lixo para fora? E a luz de sua casa toma um lugar na escuridão. Sua sombra é projetada. E a magnificência escondida pelas responsabilidades do dia a dia se deixa transparecer. Eu observo tirar uma carteira de cigarros do bolso da calça. Pegaram o isqueiro e acendendo a escuridão da rua um bastonete branco e daram uma longa tragada. Acho que tem filhos e não quer fumar na frente deles. Ela solta a fumaça com um suspiro que me dói na alma. E eu juro que nesse momento uma lágrima pela minha face escorreu. A cada nova tragada, ela expulga a fumaça de seus pulmões como uma fonte de alívio. E aquilo me doía mais. O cigarro acabou e ela adentrou para o seu lar. E eu continuava ali. O som dos latidos dos cachorros chegava em meus ouvidos. Juntamente com um cheiro suave de algum perfume caro. Olhei para trás e vi uma mulher passando. O lugar mais alto do mundo era frequentado por pessoas de veras estranhas. Notei que ela estava descalça e levava os sapatos na mão. Ela estava vestida com um lindo vestido roxo. E sua fisionomia era de que algo dera errado na noite. Seu rímel estava borrado. Ela havia chorado mais cedo. Com pequenos soluços ia limpando tudo que estava dentro de si. Eu não iria incomodá-la. Ela seguiu seu próprio caminho. A noite estava gelada, mas não necessitava me cobrir com uma blusa. Estava confortável com a roupa social que eu estava vestido. Olho para os lados e vejo que animais habitam em mim. Eles devem se sentir o máximo vivendo no topo do mundo. Uma libélula pousa no parabrisas. E fica estática. Ela ficou ali por alguns minutos sem se mexer. E confesso que me identifiquei. No chão, as formigas estavam caminhando, seguindo todos os mesmos caminhos. Havia um pequeno galho que obstruíram o caminho das pequenas criaturas. E eu o tirei de lá. E elas seguiram. A lua foi coberta pelas nuvens. Entrei no carro, coloquei a chave na ignição e tratei de ligá-lo. Acendi os faróis e dei uma leve suspirada. Agora eu voltaria a fazer parte das luzes da cidade. Uma pena.